Por exemplo, muita gente falando, ah, Nicolas, você posta coisa de Felipe Neto, que não sei o quê. Eu vou postar sobre o quê? A gente tem que postar sobre o nosso inimigo. O seu inimigo não é a sua ex que você ignora e ela desaparece, não, meu amigo. O seu inimigo, ele tá trabalhando incessantemente pra acabar com as crianças, a inocência da criança, a inocência do tomatinho, pra poder acabar com a inocência de uma criança que tá vendo que eu salvei uma live do Felipe Neto. Então, de que maneira a gente faz essas pessoas pararem de mentir? Primeiro, a gente tem que pegar as que não tão mentindo, as que acham que tão falando a verdade. Então, essas pessoas, a gente precisa chamar pro canal, mesmo, chamar pro canal. Falar, vem assistir o canal do Felipe Neto, vai olhar o que você tá falando, você tá errado. Você tá falando de uma coisa que aconteceu 3, 4, 5 anos atrás, de vídeos que não existem mais. E outra coisa muito peculiar, que acontece bastante também, é a seguinte. Eu já vou ler os comentários de vocês, calma aí, sossega perseguida. 1. Porque o Felipe Neto é o seguinte, ele é muito esperto. No meio da brincadeirinha dele ali, ele vai e solta uma coisa com conotação sexual. E isso vai formando ali o caráter da criança, vai, poxa, como assim, ainda bem que não mostrou a parte de trás da vassoura. Porque senão ia ficar parecendo o quê? Um órgão sexual masculino? Ia ficar parecendo um papo, falando rasgado? E a criança vai raciocinar isso. E aí vai, criança de 13 anos, ele colocou a classificação criança de 13 anos. E daí? E daí? Que tá com classificação lá de 13 anos? Sabe? É gerando maldade nas crianças. Entende? Gerando maldade desde criança, nem olhar uma coisa e ter conotação sexual. Aí daqui a pouco a criança tá vendo um formato e já tá pensando naquilo. Então, poxa, que tipo de sociedade o Felipe Neto tá criando? E o Felipe Neto, ele faz uma coisa terrível, que é o seguinte. Ele leva como se fosse algo pedagógico, algo que é diversão pra criança, transvestido de bobagem, transvestido de uma mera idiotice, que a mãe coloca ali pra ver o Felipe Neto como se fosse uma mera entretenimento, sendo que tá destruindo a inocência da sua criança. Isso é muito mais sério. E aí eu vou citar Roger Scruton aqui, quando ele diz que nós conservadores somos chatos, mas nós estamos certos. Cara, não tenha medo de ser o chato. Problema! Se você que me segue acha eu chato, eu não me importo. Eu não me importo. Porque o certo é certo. O errado é errado. Eu sei que vai ter uma criança que vai talvez ser destruída por conta de uma idiotice dessa, sabe, que tá gerando maldade na criança por um mero objeto que se parece com um órgão sexual masculino. Por que uma criança tem que ter essa maldade? E aí você vai ver, ele fez um vídeo, uma live dele, que tinha milhares de pessoas, milhares de crianças, adolescentes, que ele fala o seguinte, eu vou postar isso amanhã. Ele fala o seguinte, ele chega e fala, não, porque anos atrás, onde eu não tinha um público de criança, eu tinha um público adulto e tudo, que não sei o que. Aí ele olha, lê os comentários assim e fala assim, mas calma aí galera, eu vou responder os seus comentários, acalma periquita. Poxa, esse é o cara que você pai, você mãe tá deixando os seus filhos assistirem. Então é esse tipo de cara, velho, que tá liderando a nossa juventude. Gente, a gente tem MC hoje, de 12, 13, 14 anos de idade, que fica falando cenas de funk obsceno. Há 20 anos, a gente não tinha o funk que falava de senta, rola, deita, chupa, faz isso, faz aquilo, no meio da rua, pra criança ouvir. Vai lá na favela, vai lá na cabana. Aí você vai ver um monte de menina andando seminua, por quê? Porque não tem problema mais. Não tem problema você mais sexualizar as crianças. Não tem mais problema um MC, por exemplo, de 12, 13, 14, 15 anos, falar pra rebolar, pra esfregar, pra sarrar. Poxa, aí vai falar, não, mas você tá pegando com o funk. É porque a maioria do funk é isso. A maioria do funk é lixo. Se tiver algum sertanejo aí, se tiver alguma MPB, se tiver algum qualquer outro ritmo que produza isso também, tá errado. Mas eu tô falando do funk, porque o funk produz isso em sua grande maioria. Então, galera, se nós não tivermos coragem, se a gente não tiver força pra poder lutar contra isso, esses caras vão ganhar da gente, porque isso é bíblico. A Bíblia fala o seguinte, que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Você tem noção o quanto isso é verdade? De que enquanto o Felipe Neto, ele sabe que ele precisa destruir o conservadorismo, precisa destruir a sua família 24 horas por dia, a gente fica, não, deixa o Felipe Neto pra lá. Depois isso passa. Passa o caramba, velho. O cara tem 38 milhões de seguidores. Quem da direita? Quem da direita tem 38 milhões de seguidores no YouTube? Tirando outras redes sociais. Quando um vídeo do Gabriel Monteiro, história, dá lá um milhão e meio, dá um milhão e meio de visualizações em um dia no Felipe Neto. Isso com criança e adolescente. Aí dá uma olhada. Ele pega uma classe de pré-adolescente e adolescente, e aí o Lucas Neto, que tem mais seguidores que ele, se eu não me engano, ele pega as crianças mesmo. As crianças. Vocês têm noção que ele tá criando um exército? Vocês têm noção disso, que ele tá criando um exército? E a gente tá igual idiota. Achando que o nosso inimigo tá dormindo. Nosso inimigo não dorme. E eu chamo isso de inimigo. Cara pra mim, que fica fazendo conotação sexual em live, pra criança, tem mais é que se ferrar. Sabe? Tem mais é que se ferrar. Fora que alguém mandou aqui nos comentários, achei legal. Fora que o funk, muitos deles, como o MC Pozo do Rodo, um merda, um merda, o MC Pozo do Rodo, financia o tráfico, irmão. Dá moral pra tráfico. Tem uma música que chama A Cá do Flamengo, que a letra é mais ou menos assim, A Cá do Flamengo, famosa por matar alemão. Sabe quem que é alemão na favela? Alemão na favela, segundo eles, é a polícia. E aí fica nessa, de ter uma letra que fala de A Cá do Flamengo, famosa por matar alemão, de matar bandido, e tá lá no YouTube. Não tá censurado. E aí o meu vídeo, que mostra a hipocrisia do Felipe Neto, ele vai lá e rendifica direitos autorais. Percebe a loucura? A Melissa mandou aqui, ó, Moro perto do complexo do Chapadão, Rio de Janeiro, e vejo muitas meninas da minha idade, 14 anos grávidas, andando com shorts curtos, muito triste. É isso mesmo. Não precisa ir pro Rio, aqui mesmo em BH, você vai na cabana, você vai no CR, você vê isso. Aí você tem um monte de criança, criança, 14 anos é criança. E ó, vou falar uma coisa aqui. Não é porque a menina criou corpo que ela se tornou uma adulta. Homens, parem de tratar as meninas que estão criando o corpo como se fosse uma mulher. Ela é uma criança. 13 anos, 14 anos, 15 anos, isso é uma criança, velho. 12 anos é uma criança. Pare de tratar essa geração como se fosse um adulto, como se tudo na vida fosse uma questão sexual, cara. Pare de tratar as mulheres dessa forma e mulheres. Parem também de se colocar como objetos, pelo amor de Deus. Você, menina, cuide disso. Eu não tô querendo falar aquilo que você tem que fazer e deixar de fazer, não. Faça aquilo que você quiser. Mas eu estou pedindo pra você o seguinte, quando eu falo isso, eu tô falando isso com cuidado pra sua vida. Porque você pode encontrar um cara que vai destruir a sua vida emocional, de um cara que vai destruir a sua vida sexual. o seu corpo não tem nada mais sagrado, não tem nada mais importante que o seu corpo, cara. E aí você vai estar entregando pra um monte de homem que quer simplesmente usar ele como isso aqui, ó. Sabe? Pegar um controle. Você é um controle. Nada menos que isso. É pronto? Você é um controle pra vários homens. Faz o que quiser. Aperta, quebra, tira o botão. E você, homem, da mesma forma, para de tratar a mulher como se fosse um mero objeto. Sabe? Como se fosse um copo descartável. Ah, quebrou ali o copo descartável? Joga fora. Poxa, a mulher é só isso pra você, cara. Não pode ser assim. Isso tá destruindo a nossa sociedade, cara. Esse é o grande ponto. Isso tá destruindo a nossa sociedade. Porque não se formam mais homens que são leais a mulheres, não se formam mais mulheres que são leais a homens. E aí, o casamento? O que que é o casamento hoje? O casamento hoje virou merda. Descobre ali que tem um defeito, divorcia. Sabe? Você percebe? Você percebe que você simplesmente tá destruindo famílias através dos relacionamentos? Que se você não forma homens com caráter, você não forma homens com mulheres com caráter, você simplesmente tá gerando uma geração que ela é escrava das suas vontades passageiras. Passageiro. Ou seja, aquilo que é eterno não vale. Sabe por quê? Porque aquilo que é eterno demanda caráter. Aquilo que é eterno demanda constância. Aquilo que é eterno demanda algo sólido. Sacou? Demanda algo sólido. Então, por isso que muito relacionamento acaba porque descobre que tem um defeito. e aí é muito mais fácil trocar isso por um outro do que embalar nesse defeito. É óbvio, se é um defeito sério, se é um defeito por exemplo que o homem não é um homem de verdade, que não ajuda, sabe, que não tem honestidade, que não tem caráter, você tem que terminar mesmo, pronto. Mas se é um erro do tipo, poxa, talvez o cara tem uma dificuldade em dar uma atenção. Eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de chegar e talvez expressar minhas emoções. Eu acho que eu faço isso muito mais com atitudes, entendeu? Então raramente eu chego pra a irmã minha e falo pô, eu te amo. Não, eu faço isso sem atitudes, entendeu? Eu chego pra Lavigne, por exemplo, eu chego pra Lavigne e a forma de eu chegar e mostrar que eu amo ela é o seguinte, presta atenção na merda que você tá fazendo, entendeu? Isso pode acabar com a sua vida, isso pode te levar pra um caminho que você não tenha volta e isso eu tô cuidando dela. E aí, da mesma forma, mas aí eu vejo que tem pessoas que necessitam de chegar mais próximo, de abraçar, falar que eu te amo, etc. Então se é um defeito dessa forma, tudo bem, mas se é um defeito de honestidade, de caráter, velho, casca fora, casca fora, tá? Você não pode, você não pode querer construir algo eterno com alguém que vai estar ali do seu lado todo dia, sabe? com seus defeitos, com as suas dificuldades, sabe? E aí? E se você estiver casado e der um problema na empresa do seu marido e ele ficar quebrado e você não puder mais comprar o seu bolso da Louis Vuitton, você não puder dar mais o seu rolé pra sua balada e você não puder mais comprar a maquiagem que você sempre compra. E aí? O que é mais importante aí no seu relacionamento? Sacou? O que é mais importante no seu relacionamento? vai ser a base de tudo que você compra ou vai ser os valores que estão rolando, sabe? Muita gente destrói a sua família por conta disso, porque você pega um homem que não tem estrutura nenhuma pra lidar com o sofrimento, você pega uma mulher também da mesma forma, você pega um homem que muitas das vezes não consegue lidar com, digamos, com imprevistos, não consegue lidar com imprevistos. Aí imagina, você quebra a sua empresa, você tá sem grana, não consegue manter o mesmo patamar, e aí? O que vai sustentar o seu relacionamento? Compreende? E o relacionamento que eu estou dizendo aqui, meramente namoro, estou querendo dizer no sentido de família, cara. Estou querendo dizer no sentido de família, sabe? De você ali, poxa, gerar um filho com uma pessoa, você tem noção do que colocar um filho no mundo? Vocês acham que quando eu falo que eu quero ter quatro filhos é do nada? Não, eu quero ter quatro filhos porque eu estou me preparando pra ter quatro filhos. Eu aprendo com o meu pai, eu aprendo com a minha mãe, eu reconheço meus erros, eu reconheço meus acertos, mas uma coisa que eu tenho certeza nisso é que eu estou preparado pra lidar com imprevistos, cara. Sabe? No sentido de que, pô, a gente precisa formar famílias bem estruturadas, bem estruturadas. E aí vai me falar, poxa, Nicolas, mas aí é pouco que você tá falando isso porque você é cristão. A Bíblia fala sobre, por exemplo, sexo antes de casamento, que não sei o quê, eu não vou fazer isso, que se dano, eu quero curtir minha vida. eu vou lá e fico de boa e arranjo uma mulher. Não cai nessa, não. Não cai nessa, cara. Isso é furada. Isso é furada, entendeu? De querer achar que, pô, vou curtir minha vida inteira e depois quando eu quiser alguém legal eu vou e caço. Ei, não é assim, não. Não é dessa forma que você lida com o relacionamento com o seu coração. A Bíblia fala que não existe nada de todas as coisas. Guarde o seu coração. Pode fazer uma pesquisa ir de campo. Vai nas pessoas que são moradores de rua. Já tive muitos amigos moradores de rua. Pergunta para eles o porquê que eles estão na rua. Sabe por quê? Por decepção amorosa, por depressão, por traição, por desonestidade, por coração quebrado, ferido. Cara, cuida do seu coração para que você consiga viver uma vida nessa área, sentimental e emocional, a ponto de você formar uma família bem estruturada. não deixe com que as coisas, as pressões do mundo falam, ah, filho, não tem problema, não quero ter filho, porque homem não presta, mulher não presta, e não cai nessa. Homens prestam sim. Mulheres prestam sim. Então, é isso. Sabe? E eu estou falando aqui, ah, pô, Nico, se é perfeito, não erro para caramba. Entendeu? Erro, erro. Erro. Pode ter certeza também que você erra também. Todos nós erramos. mas uma coisa que você tem que entender é o seguinte, aprenda, aprenda a saber as coisas de fato que são valorosas na vida, sabe? Que são valorosas na vida. Não tem coisa mais importante, velho, para mim, na boa, não tem nada mais importante para mim do que domingo eu estou aqui na casa com a minha família, com meus tios, com os meus sobrinhos, meus sobrinhos que não tem ainda não, com os meus primos, com a minha avó, todo mundo conversando de boa, entendeu? Almoçando, você ora, se agradece, entendeu? Tem uma polêmica, sempre domingo tem uma polêmica, cara, isso é a coisa mais importante da sua vida. Não troque isso por nada, sabe? Queira ter a família que vai ser isso, eu quero, eu quero, minha família, eu quero que a minha família seja essa família de vários tios, de várias pessoas, entendeu? Que está ali, que tem sobrinho, que tem neto, que, sabe, vai conseguir aconselhar, os meus tios me aconselham, cara, sabe? Meus pais me aconselham, é isso que a vida importa, não fica nessa loucura de, ah, eu tenho que comprar um iPhone 11, meu Deus, problemas iPhone, galera, problemas, as coisas passageiras aqui dessa terra, sabe? uma coisa que mais me dá gás pra eu poder lutar contra tudo isso, é porque eu sei que a minha morada não é aqui, problemas, entre aspas, do que vai acontecer comigo aqui, cara, problemas, se você não está disposto a morrer pelo chamado que você está dizendo, que você está querendo lutar por ele, não vale de nada, não vale de nada, sabe? Não vale de nada, é simples assim, então por que as pessoas que mais fizeram pelo reino foram aquelas que colocaram a sua mente naquilo que é eterno e não pensaram naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno, galera, a minha vida não é aqui, ponto final, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, da mais meu pai que está fazendo a janta, eu amo muito ele, ainda mais por isso, amo ele por isso, mas eu amo mais a minha morada eterna, eu quero morar pra sempre num lugar e pronto, isso que me dá vontade, isso que me dá gás, eu não estou brincando, é isso de verdade, que eu quero rolar, eu quero chegar lá no céu, encontrar meu pai, encontrar minha mãe, encontrar as pessoas que já morreram, encontrar pessoas que são próximas pra mim, é isso que eu quero, isso tem que ser o seu propósito de vida, ponto final, ponto final, se você não tiver isso dentro de você, você, as coisas aqui externas, da vida aqui terrena, vai sugar a sua energia, então não pede felicidade pra Deus não, não pede alegria pra Deus não, me dá um versículo na Bíblia, que fala que o seu objetivo de vida aqui na terra é ser feliz, você não vai encontrar, pelo contrário, se a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo, e a vida de Cristo foi sofrimento, foi batalha, foi lutar pela verdade, e no final das contas ele foi morto, por que que você está querendo só ter gozo, só ter alegria na sua vida, para com isso, a vida é realmente, são sofrimentos, são tristezas, a vida tem alegrias também, mas é saber viver em tudo, em todos os momentos, saber viver em Cristo a alegria, Paulo falou isso, falei, olha, eu sei, é viver agora em todo tipo de situação, passando fome, na alegria, na tristeza, e aí a Bíblia fala, a gente não está pronta, graças a Deus, a Bíblia fala que em Cristo, até mesmo a tristeza, ela pura de alegria, e sabe o que eu quero dizer com isso, é que muitas das vezes, a paz não é ausência de guerra, a paz é você estar em paz, mesmo que tudo em volta está caindo, está uma loucura, mas sabe o que é você, é saber que aquilo que está dentro de você, é o que mais importa, então cara, sabe qual que é a minha meta mesmo, é de eu formar uma família, além óbvio da minha família que eu tenho aqui, é formar uma família, e eu encontrar todos eles no céu, ponto, é eu chegar a abraçar, sabe, cada um, e abraçar pessoas que eu amo, e chegar lá no céu e falar, caraca velho, valeu a pena pra caramba, sabe, de chegar pra Paulo, chegar pra Jesus, falar velho, valeu, entendeu, tipo, valeu muito, isso que é o mais, isso que é o mais importante, se você não tiver isso dentro de você, você vai perder força, entendeu, você vai perder força, e quando você tiver em frente uma dificuldade, tenha em mente essa frase, de que existem coisas maiores em jogo, existe o seu relacionamento com Deus, existe, 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 a sua família que você quer formar, existe o seu casamento, existe os seus sonhos, existe os seus planos, as suas metas, isso precisa mover dentro de você, sabe, isso que precisa, entendeu, se você não focar nisso, você vai se perder, cara, você vai se perder, entende, queira seus amigos lá no céu também, isso vai ser, isso vai te dar gás pra poder fazer qualquer coisa, quero chegar no céu, e falar velho, combati o bom combate, sabe, como é pai? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, acabou, cara, essa é a meta, essa é a meta, a meta não é ter like, a meta não é ter melhor, os seguidores, a meta é simplesmente levar isso pras pessoas, se eu conseguir ter colocado uma sementezinha, no coração de cada um agora aqui, já valeu demais, já valeu demais, então pensem nisso, e reflitam, que existem coisas maiores em jogo, tenham em mente, que a nossa morada não é aqui, cara, a nossa morada não é aqui, é nos céus, e putz, trocar isso aqui, por tudo isso aqui, não vale a pena, não vale a pena, beleza? Então começamos a falar do meu dia, cansativo, depois falamos da importância do Felipe Neto, relacionamentos, e agora propósito de vida, beleza? Depois eu faço um vídeo aí no canal, e o próximo vídeo agora no canal vai ser, por que a nossa geração é tão fraca? Tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, nosso canal cresceu muito rápido, do caramba, já estamos já com, acho que 62 mil, seguidores lá no YouTube, tipo, não esperava mesmo por isso, e 100 mil tem plaquinha, 100 mil tem plaquinha, então a gente vai chegar a esse ponto, de agradecer muito a vocês por isso, quero continuar levando essa palavra para as pessoas, eu acho que os jovens hoje, sabe, MBL não me representam, esses caras realmente não me representam, eles estão completamente longe daquilo que é o cristianismo, daquilo que é a verdadeira paz, o verdadeiro propósito de vida, esses caras querem meramente poder, tá? Prossigo para o alvo, beleza? Essa é a importância, é que meu nome seja esquecido, mas que o nome de Cristo seja lembrado, beleza? E um abraço e um beijo para todo mundo, a direita vive, e Deus abençoe vocês, tamo junto.